Fala galerinha pra mais um vídeo aqui no meu canal Wesley Davi, se inscreve no canal, deixa o like No meu canal Wesley Davi, se inscreve no canal Então pessoal, nesse vídeo que eu vou fazer o do Lingo, né? E se inscreve lá no canal do meu primo, o nome do canal do meu primo é Nicolas Brincando com Seus Amigos, se inscreve lá no canal, deixa o like em todos os vídeos E bora lá pro vídeo Qual decimais é água, bora, já tinha apertado ali sem ver Como se diz chá, ti? Qual decimais é açúcar? Como se diz de nada? Comi nos bares Sim, é Olá Chá, ti Estamos juntos, né? Leite e açúcar Olá 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 Ô meu Deus Ave Maria Como é que eu erro uma palavra Não, não acredito não Na série Como é que eu erro aquela palavra? Não, não acredito não Você está bem-vindo Você está bem-vindo De nada Traduz a água Que horror Café e chá Café e chá Oh Eu coloco a aula Chá por favor Olá Açúcar e ché va Açúcar 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 Vamos lá Eu tenho orgulho de você Olá, agora eu acertei, né? Nossa senhora, você vai. Nossa, é que eu tive um status do desafio, você ganhou 100 XP no desafio de julho? Eu não tenho certeza de ser assim, não. Não tenho certeza de ser assim, não. O que é isso? Não aprovei nada. Pelo menos tem o X e o volume ali, né? Iniciar tudo o que precisa. Vamos? Vamos, vamos, vamos. Testar duas semanas graças. Obrigado, não quero. Não, te paro de graça. Obrigado. Deixa que eu inicie, eu não preciso que vocês iniciem. O que aconteceu? Não me enchi nada. Olha, o que que foi? Ué, o que é que foi isso aqui? O que que é isso aqui? Ué, eu tinha que colocar. Colocar... Não, eu vou colocar esse troféu aqui só se eu ficar em primeiro. Eu tô em primeiro? Não, então... Então eu vou colocar assim. Oh, meu Deus, o que que eu fiz aqui? Vou colocar... Inglês só. Pronto. Fazer uma gestação aqui, pessoal. Nada como gastar bem o seu teto. Aproveite. Táxi. A passagem. A passagem. Restaurão. Um... Trem... Um... Trem... Um trem... Para Salvador. I need... Opa, calma aí. I need... A... Car. Oh, não, gente. Tô errando tudo. Só por causa do bobeiro mesmo. Não sei por que eu não tô conseguindo a peça dessas palavras. Um... Ônibus... Quando é? Para Chicago. Eu tenho um carro? I... I... Have... A car. Que é bom do língua. Que é... Que é mestre. Nem pro não é. Que é mestre. Nível mestre. Que é nível mestre do língua. O... Qual que é? O banheiro. Is... A tea. A tea. The hotel is in Chicago. Chicago. A restaurant in Chicago. Um restaurante... In Chicago. Fantástico. Yes. Onde está o trem para Chicago? Where... Where... Is... Is... To... 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 Chicago. I... To... Não é nada? Dois. De restaurante. Restaurante. Eu preciso... ...chicken. Restaurante. Agora vamos lá. Só. Nossa, o inglês é muito fácil. Escrever só uma letra que muda, que é muda. Um restaurante is called Chicago. Hã? In? Ah, I don't know. Olha se eu tô louco. Tô louco, tô louco, tô louco. Ave Maria. Tô louco. Eu preciso... I need... I need... I need... I need... I need... I need... I need a car. I need a car? Tô nem aí, né? Where... Is... The... E se para? Eu não tô entendendo se para. E aí? Eu não tô entendendo. To... Chicago. Chicago. Ah, então é por isso que eu tô errando. Não é por isso que eu tô errando. I need... Need... A car. Where... Is... Is... To... The... Is... Train. 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 Chicago. Chicago. Prática concluída. Se espera prática. 10. Se espera de bônus. 2. Onde que eu pulei? Credo! Ave Maria! Aqui é um! Aqui é um! Aqui é... Yes! Aqui é um! Aqui é um! Aqui é um! Tô falando que aqui é um! Aqui não brinca não! Aqui é um! Hum! Deixa eu colocar meus status aqui, é... Aqui é do língua! Não! Também não! Se tem um povo aí que eles vão fazer mais lição mesmo! Legal! Tá bom! Eles vão... Só ficar esperto mesmo! Que eu vou fazer mais uma lição! Tudo de bom em dobro pra você no iFood! Você adiciona dois e paga um! Corre pro... Agora não! Deixa eu ver se tem mais um aqui pra fazer... Ué! Que é boa! Só mais essa! Outro de chinês! Só mais essa mesmo! Ai que amor! Rala! Hum! Cadê? Qual das demais é computador? Com... 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 Amigo é... Friend... Sorry, desculpe! Língua... Language... Language... Muito... Very... Very... Bom... Good... Que é um... Que não é ruim! Luiz usa um trabalho no computador, ou será que é, peraí, eu tô pensando aqui, Luiz usa um computador no trabalho, agora sim, pronto. Vamos lá, chinês, chinês, marido, husband, you. Opa-dee, my, you, he, he has two cars, she, needs, two, phones, she never uses a dictionary, uau, dá pra anotar com esses dois, não, nós temos dois computadores, we, do we, peraí, do we have, we, não, coloca o we, não tô nem o we pra isso, não, Mas esse povo tá doido Não sei nem o que esse povo tá colocando aqui Ah, tô doido Então o que eu tô colocando aqui mesmo 2 2 Computers Português é um idioma Português é uma língua Você gosta de sua classe em inglês? Sou bom em inglês Ele... Opa! Music! He... He... He plays... Plays! Music! Music! My dog plays... He likes to everyday Soccer! Soccer! Meu cachorro... Joga... Pera aí... Meu cachorro joga... Futebol! Ele... Likes! Gosta de jogar todo dia. Que legal. Neds. Ixi, Maria. Neds, né? Ah, não. Chines. Nem precisa nem ver a palavra. Despedir a prática. Despedir bônus. Prática concluída. Nunca passei dos quatro. Tá de brincadeira. Não, que não. Que é só o primeiro. Que é do Lingo. Calma aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Que é do Lingo. Ixi, eu peguei mais. Oh, meu Deus. Eu tô ficando louca aqui, meu Deus. Eu tenho que fazer mais uma lição. Eu não sei. Ai, meu Deus. Ai, vocês. Me sento. Tudo concluído. Ela bebeu mais fácil pra mim até agora. Perfeito é melhor que perfeito. Continua assim. Ai, ixi. Ela bebeu mais fácil pra mim até agora. Ela bebeu mais fácil. Ela bebeu mais fácil. Ela bebeu mais fácil. Ela bebeu mais fácil pra mim. Ela bebeu mais fácil pra mim. Ela bebeu mais fácil pra mim. O que legal! O que ele vive com a Emma? 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 O que ele vive com a Emma?